Bom dia galera, nesse vídeo eu vou fazer uma consideração do primeiro vídeo sobre a música Filhos da Pátria e do Dido. Primeiramente eu vou ler toda a letra e depois eu vou comentar algumas coisas pertinentes que eu deixei de falar. Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, eu fico puto, eu fico louco, eu fico mordido, porque se fosse americano eu já não ia gostar, mas o pior é brasileiro como cisma de usar. Uma jaqueta ou uma camisa com aquela cor, aquela estampa, aquela estampa daquela porra de bandeira azul, vermelha e branca. Eu não suporto ver aquilo no peito de um brasileiro, me dá vontade de manchar tudo de vermelho, vermelho sangue do sangue do otário que não soube escolher a roupinha certa no armário. E saiu de casa o cliente que estava abafando. Eu não tento, vou tentar me segurar, mas eu não estou mais aguentando. Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, cores dos estates com as estrelas e as listras. Quando eu vejo o filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, não somos patriotas nem nacionalistas. Quando vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, eu fico puto, eu fico amigo vai nessa... nessa... quando vejo o filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, como o tio son sempre quis sempre quis. Quando eu vejo o filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, amigo vai nessa que tu tá... é fudido. Ele só saiu de casa a gente que estava abafando. Eu fico puto, eu fico triste, eu fico quase chorando de pena e de raiva, de tristeza e de vergonha, Quando vejo esses babacas, esses panacas, esses pamões que tem coragem de ir para a rua com boné e camisa das cores da bandeira mais nojenta do planeta. Tem azul com estrelinhas, tem branquinho e tem vermelho. O filho da pátria é burro, cego ou a casa dele não tem espelho? Eu acho que é burro mesmo, coitado, rumo sem governo, totalmente alienado, bitolado. Todo tipo de que acredita no enlatado que passou no Supercine deste sábado passado. Eu tenho, tento me controlar, mas não tá, não conto até 10. Respira o fundo, é, o filho da pátria, é assim que você quer chegar no primeiro mundo? É, vestindo essa bandeira de outro povo, vestindo essa roupa escrota e de submisso baba-ovo. Que vergonha, que fechame, que tragédia, que fiasco enforcado, desfilando com a bandeira do carrasco. Que vergonha. Carrasco condenado. Parece que é burro mesmo, coitado. Parece que é burro mesmo, coitado. Parece, parece que é burro. Parece que merece a morte. Me enraivece um colonizado usando a bandeira da metrópole. E não espere eles invadirem a Amazônia para saber que não passamos de uma mísera colônia. Em pleno século XXI, beirando o ano dos 2000, Por essas e outras, devemos usar a bandeira e lutar por um país fulgido no quadro internacional. Tire essa camisa dos Estados Unidos, seu devido mental. Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, Eu fico puto, eu fico... Cores dos Estados Unidos, com as estrelinhas e as listras. Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, Não somos patriotas nem nacionalistas. Quando eu vejo um filho... Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, Não somos patriotas nem nacionalistas. Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, Com o tio Sam sempre quis. Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos, Aí, amigo, vai nessa... Tu tá fudido. Aí, aí começa a letra em inglês. Quando ele... O Gabriel Pensador fala assim, Eu não tenho preconceito contra povo nenhum. Aí, aí começa a parte em inglês, né? Que ele coloca o personagem amigo dele, Que é estadunidense, que ele chama de americano, né? Aí, vai... Amigo, você tá perdido, enganado, iludido. Já devia ter sabido que os Estados Unidos... O que são os Estados Unidos? Um país infeliz, ou mais hipócrita da terra, Malucos, suicidas, imbecis e que adoram guerra, Misturando num lugar cheio de farsas e preconceitos, O que é que você quer dizer quando veste uma camisa exaltando as belas cores dos opressores que te pisam? O que você quer dizer? Você que passa para a pessoa que olha por seu peito e não... E não entende de que lado você tá, mas não precisa responder. Você tá do lado de baixo. Você é uma fêmea no cio e o tio Sun é o teu macho. E o macho, você é capacho dos norte-americanos, por isso ainda acho que existem alguns enganos. É porque eu não me rebaixo a passear vestido com a roupa do inimigo dos Estados Unidos. Aí, o que vem a ser isso? É a letra total. Fala do rebaixamento do brasileiro em admirar as cores dos Estados Unidos. E leva a refletir que devemos valorizar a nossa bandeira, valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa nação. Então, mesmo ele falando assim, eu, por mim não haveria fronteiras, mas já que existe, vamos valorizar os nossos costumes, a nossa bandeira e não a bandeira de outro povo, como é hoje em dia. Basta saber, por exemplo, que tipo de bandeira que ele quer que exaltemos. Por exemplo, se for a bandeira da CBF, eu até dou razão para os caras que exaltam a bandeira dos Estados Unidos. Porque se tem uma coisa mais corrupta no Brasil do que a política, é o próprio futebol. Mas é outra história. Mas devemos valorizar o que é nosso. Não devemos ser cachorrinhos do tio Sam, como ele falando. E o engraçado que aparece meio que uma ironia, que o personagem que ele fala que hidrolata os Estados Unidos, tem uma voz parecida com o Ronaldo Fenômeno. Não sei se vocês já perceberam essa história. É isso, galera. Espero que todas as pessoas tenham gostado desse vídeo. É um vídeo para complementar o primeiro que deixou um pouco a desejar na minha visão pessoal. E verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. Dê um joinha, dê um joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E... FOLO! FOLO! FOLO!